Jorginho de Paula Eu já tava com o vídeo pronto aqui no Buncha Calaca gravado, editado, agendado pra ser publicado no sábado de manhã hoje no caso falando sobre o teu triple double na terça-feira na primeira rodada do NBB no jogo entre São Paulo e Corinthians quando aí tu vai lá e me consegue um segundo triple double na sexta-feira à noite arruinando o meu vídeo ou pelo menos deixando o meu vídeo vencido, desatualizado então qual era a minha única opção? regravar o vídeo, que é o que eu estou fazendo exatamente agora com essas novas informações, né? Roda a vinheta Começou a temporada 2019-2020 do NBB e logo na primeira rodada já tivemos um triple double que eu falei do Jorginho de Paula, jogador de São Paulo no jogo contra o Corinthians ele acabou o jogo com 21 pontos 11 rebotes e 10 assistências quem acompanha o Buncha Calaca já faz um tempo, sabe que não é a primeira vez que o Jorginho aparece aqui no canal na minha cobertura do jogo das estrelas do NBB desse ano, de 2019, lá em Franca eu inclusive entrevistei o Jorginho na quadra do Pedro Cão perguntando pra ele como tinha sido a experiência dele lá em Houston, quando ele fez parte do elenco do Houston Rockets por um período pra quem não se lembra, o Jorginho estava no Rockets em 2017, na pré-temporada pra temporada 17-18 inclusive entrou naquele tradicional jogo que sempre tem contra o time chinês do Shanghai Sharks sempre acontece esse jogo lá em Houston ele entrou, inclusive, marcando dois pontos após jogar essa pré-temporada pelo Houston Rockets ele não ficou no elenco ele foi pra G League, onde ele jogou no Rio Grande Valley Vipers que é o afiliado dos Rockets na G League mas lá ele atuou apenas por 10 jogos depois ele voltou pro Brasil e ele estava no Paulistano na temporada passada mesmo time que ele já estava antes de ir pros Estados Unidos esse ano, temporada 2019-2020 ele foi pro São Paulo que recém voltou com suas atividades basquetebolísticas no ano passado, jogando a Liga Ouro eles foram vice-campeões da Liga Ouro e esse ano estão disputando pela primeira vez o NBB e logo na estreia, o time do São Paulo liderado pelo Triple Double do Jorginho já venceu com autoridade o Corinthians no ginásio Vlamir Marques que é o ginásio do Corinthians tudo isso eu falei na minha primeira gravação desse vídeo o que aconteceu é que três dias depois o Jorginho conseguiu mais um Triple Double no jogo contra o São José mas nesse vídeo aqui no final eu vou mostrar os lances do primeiro Triple Double que era o que eu já tinha editado os lances, os pontos, rebotes e assistências nesse jogo contra o Corinthians sobre os Triple Doubles no NBB com esses dois Triple Doubles do Jorginho o NBB que está na sua 12ª edição contabiliza agora 10 Triple Doubles 10 Triple Doubles em 12 edições vocês devem, vocês podem pensar que talvez haja uma diferença muito grande em relação à quantidade de Triple Doubles da NBA é de se pensar que os jogos do basquete FIBA tem 40 minutos contra 48 minutos nos jogos da NBA os jogadores da NBA tem 20% a mais do tempo para conseguir um Triple Double então um Triple Double FIBA na verdade na NBA com 20% a mais seria um 12-12-12 12 pontos, 12 rebotes e 12 assistências e se a gente for pesquisar os 12-12-12 na história da NBA com certeza vão ser um número muito pequeno dentre todos os Triple Doubles que acontecem na NBA rapidamente então agora eu vou mostrar todos os 10 Triple Doubles do NBB que já aconteceram até hoje essa pesquisa eu demorei um pouquinho para conseguir todos os dados mas no final eu consegui o primeiro foi do Fernando Pena do Paulistano na temporada 2009 e 2010 23 pontos, 10 rebotes e 11 assistências em uma vitória do Paulistano por 106 a 100 em cima do Araraquara o segundo foi do americano barra brasileiro Larry Taylor do Bauru na temporada 2010-2011 23 pontos, 12 rebotes e 10 assistências em uma derrota do Bauru por um ponto para o Flamengo na temporada seguinte mais dois Triple Doubles do Larry Taylor um contra o Vila Velha em uma vitória do Bauru 10 pontos, 10 rebotes e 12 assistências e outro em uma vitória em cima do Limeira 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências em 2013-2014 mais dois Triple Doubles o primeiro do Valtinho pelo Berlândia 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em uma derrota para o Pinheiros e o segundo, mais uma vez do Larry Taylor 18 pontos, 10 rebotes e 10 assistências em uma vitória do Bauru em cima do Goiânia o Larry Taylor tem quatro Triple Doubles no NBB e ele é o líder absoluto até hoje o sétimo Triple Double da história do NBB foi do Scott Rogers pelo São José embora essa foto seja com a camisa do Minas é que é difícil achar uma foto com resolução boa 25 pontos, 10 rebotes e 11 assistências e ainda ele conseguiu cinco roubos de bola mas São José perdeu para o Macaé por um ponto o oitavo foi do Vitinho Vitinho Lerch do Mogi 10 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em uma vitória um blowout em cima do Campo Mourão por fim, os dois do Jorginho o primeiro, que nem eu falei em cima do Corinthians 23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências e o segundo em cima do São José 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências duas coisas que eu queria falar antes de mostrar todos os lanches do Jorginho nesse jogo entre São Paulo e Corinthians a primeira é que eu tenho um vídeo de Triple Double brasileiro aqui no Bunchakalaka na pré-temporada de 2015 o Bauru foi jogar contra o New York Knicks no Madison Square Garden nesse jogo o Ricardo Fischer armador do Bauru que hoje joga pelo Corinthians ele conseguiu um Triple Double e eu posteriormente faria um vídeo falando sobre esse jogo inclusive esse vídeo é um dos três vídeos aqui do Bunchakalaka que tem mais de 100 mil views nesse momento ele tem 101 mil views vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser ver como esse vídeo é um tanto antigo eu falava ainda um pouco devagar eu não tinha tanta intimidade com a câmera que nem eu tenho hoje, né? é, devo ter a segunda observação é que no basquete FIBA diferentemente da NBA se um jogador passa para o outro esse outro jogador sofre a falta e acerta pelo menos um dos lances livres a assistência é computada vocês vão ver que uma das assistências do Jorginho foi assim ele passou pro Murilo Becker o Murilo errou o arremesso mas sofreu a falta e como ele acertou um dos lances livres contabilizou a assistência para o Jorginho então é isso fiquem com os lances do Jorginho de Paula no jogo entre São Paulo e Corinthians na primeira rodada do NBB muito obrigado nos vemos no meu próximo vídeo no Bunchakalaka fiquem com os lances novo basquete Brasil você nunca viu nada igual primeira transmissão dos canais ESPN Zoom Fula trabalho com o Johnson a pancada despencou o Murilo rebote do São Paulo 5 a 0 daqui a pouco falamos mais do Johnson belo arremesso do Renan tiretaço o Corinthians continuou o Brasil jogando o Paulistano então veio o Johnson para controlar o rebote com o Jorginho trabalhando na minha quadra Murilo fazendo bloqueio vem o Jorginho vem para o arremesso Jorginho com o auxílio da tabela dois pontos para o São Paulo 5 segundos de posse no relógio para o São Paulo Murilo com liberdade não teve perdão tira para a esquerda com o Jorginho vem o São Paulo novamente com o Renan de fora arremesso diretaço primeira transmissão da nova temporada aqui na ESPN aqui não o Jorginho jantou o Pecos evolução para a esquerda Jones Jorginho de costa costa diretaço deu aula de costa costa na defesa e no ataque o Jorginho de Paula e aí pediu um pouquinho de descanso um minutinho de descanso porque está realmente defendendo muito bem e colocando aqui Vitori mas antes disso sabe dele o passe para o Jones para a definição de pênalti do Reinaldo e a gente não vê o Jorginho na passagem tem infração marcada no basquete cearense na temporada passada essa regularidade essa regularidade como você falou e ele depois aquele ano que ele foi para os Estados Unidos não teve muito espaço acabou perdendo um pouco de ritmo recuperou no ano passado mas esse ano realmente olha aí diretaço deu aula que confiança que ele está jogando então é o Jorginho versão 2019 vamos ver se continua assim seria fantástico até para o basquete bom nacional de novo com ele com o Jorginho belo passo para o Kurtz não converte o Jorginho apanha o rebote na temporada passada o Kurtz foi muito bem no garrafão no basquete cearense jogou muito no basquete cearense o Douglas Kurtz trabalha aí do Jorginho o Kurtz se deslocando aí para um bloqueio alto o Fuller na marcação esse é o Jones vai para o remesso impecável o Jones gigante com torcida apaixonada e a sintonia foi imediata do Sul Fuller vem de novo São Paulo e com o Renan no ataque o Renan dois pontos e a falta aí já era Fuller pro remesso livre rebote com o São Paulo aí com o Jorginho grande bug estaria amanhã com ele na preta olha só o que está falando é um safado esse bugareiro e dois pontos aí para o São Paulo aí mexe com a esquerda se vindo ao Nespet mesmo contestado rebote do Jorginho no último segundo para o final dessa primeira etapa as estreias de São Paulo e Corinthians no novo passeio de Brasil temporada 2019 2020 início de terceiro período do NBB do NBB na Yaspian Chamele pela esquerda Jorginho contra o Pecos aí do Jorginho o Johnson chegou no combate Jorginho trabalho do São Paulo mais uma vez saiu com o Léo Mendel o passe pro Jorginho falhou mas foi o remoto que falhou também foi a defesa do Corinthians Chamele maior desistinha da história do NBB já tem 10 pontos no jogo no nosso meio a gente fala que é viúva né novo basquete pareceu toda noite terça-feira na Yaspian e amanhã tem pré-temporada da NBB grande ação defensiva do São Paulo novamente o scopção Pecos o Johnson no garrafão é alimentado alimentaram a criança voltou pro Pecos pro arremesso frontal ela não cai outro rebote do Jorginho eu sei que o Fich reclamou bastante e tal e ele e tal mas aí mais um arremesso livre para o Jorginho grande destaque da batida nessa noite no Parque São Jorge no ginásio também tem mais um arremesso livre 65-44 vamos destacar o outro jogo da noite é Paulistano segue a vantagem do Paulistano jogando em casa vem o Murilo né quer dois pontos e a volta Flamengo e Paulistano terça-feira que vem o Flamengo até o campeão campeão da última edição o Robinson está vitaminando a estatística dele tem que ser 6 pontos vem o Murilo dois pontos para ele batendo para dentro esperando a ajuda chegar e a partir da ajuda achar os companheiros mais livres que cravada que espetáculo que doutrinação o pessoal está só esperando o jogo acabar porque não tem mais sentido realmente já tem o vencedor definido então já era aqui não aqui é intensidade total não tem como encarar com desrespeito vem o Fuga ainda interveniu depois não converteu ficou com o Jorginho o dono da noite o senhor do jogo e depois o Chamele triplo-duplo o jogo do São Paulo encaixou e você fazendo uma partidaça hoje cara como eu já tinha falado em alguns jogos anteriores do Paulista eu estou com muita confiança porque esse grupo está esse grupo encaixou demais a gente está está com muito entrostamento agora e eles estão me passando muita confiança se eu estou podendo fazer meu jogo que eu fazia quando eu era na base e eles estão me passando eu sei que eu sou de eles estão me passando mas não as minhas as minhas Vamos lá.